Fala galera de Jornal da Beleza Suquita de Bilboza Que é o Ninja Rosa Rapaz, eu vou de novo Da Docaeb, gostei dela Vou dar uma hackeada, pessoal Eu vou de Blito E daí no último vídeo que eu usei ela Eu não sabia mais ou menos O que ela tava fazendo Aí o pessoal falou nos comentários que ela meio que denuncia, né Faz barulhinho no... Sim, faz o telefone tocar Apita o Tinder Da pessoa Dá um super like Dei na cabeça Achou a bomba? Achou a entrada Opa, achei os manos Aí, achei a bomba, caralho Só pra achar a outra Aí, eu achei a outra Que nice Fica paradinho Cheio da bomba Só explotation Nossa, os caras jamais vão te ver aí, tipo pá Nossa, primeirão disparado, cara E o segundão disparado Não, só que não disparado Pobre essa porra Eu vi alguém saindo aí, viu É, tem pra esquerda, talvez Saiu aqui Isso acho que foi um pedaço de madeira É, eu acho que o que saiu foi Nossa, caí na trap Não Teria que eu ver me ajudar Tem um cara do meu lado Aquele não me viu Agora já era Agora eu morri Fácil Puta, velho Que mancada, xão Mancada, xão Vou explotar aqui, ó Explotei um Vou explotar mais um Explotei outro Explotei de novo Ah, caralho Eu não sei, velho Onde que os caras estão Dá pra explotar de novo? Vai lá, ó Tem um atrás desse balcão ali, ó Aqui, sim? Aí, se eu não me engano Ele tá aí Cuidado, Teri Deixa eu ver a câmera lá Pera aí Amoradinha Ó, vou expor Ah, ele tá Agora eu não sei se é o mesmo balcão Você tá vivo ainda, né? O que que é esse cara aqui? Tá morto, né? Ó lá, expotei Expotei, Teri Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ali, ó Meu Deus do céu Eita, caralho Nossa Nossa Ficou tudo Tudo lerdão, mano O que aconteceu? Ah, alguma habilidade especial, né, velho Nossa senhora Eu acho que eu tomei uma bang Ah, perdi o timer Fizeram bang, gang, gang, bang Olha lá o cara ali, tio Vai, Léo Cadê, Léo? Eita Jogar cega é difícil, né, Léo? Tadinho, Léo, velho Cara, espreme de mão do olho E vai jogar, dele Tô de capitão Capicã, aliás O que? Você tá de caveira Tô de caveira nada, rapaz Será que tá de caveira? Tô de caveira? Proteja as bombas Tô de caveira Você tá de caveira, ô, gênio Nossa, velho Caralho Caralho Claro que não Claro que não Claro que não Eu sou inteligente Uma maniagem especial Opa, tô ouvindo Foi avistado Também fui Opa Fechou? Acho que quebraram Acho Vamos, cooldown Que dá tempo De pôr mais um Caralho Vou ficar aqui no banheiro, mano Xablau Memórias Vem na minha cabeça agora De você me matando no banheiro Não, de você me matando no banheiro Levando a dosada Na base Cara Esse cara tá te vendo aí? Ah, quebrei ele Eu tô aqui embaixo Aqui embaixo Provavelmente não vai acontecer nada É, eu acho que a emoção Tá aqui em cima mesmo Nossa, só tô ouvindo Uma correria aqui, velho Sou eu Não, não é Não sou eu Tem uns dois mano correndo Opa Bangou Fela da puta Ih, tem um escudo aqui Ai Ficou Caralho Não morri, não morri Tô vivo ainda Ah Ah, da janela Filha da puta Nossa De ponta cabeça Macaco ainda Cadê Tiri Ó, na janela da direita Ali tem o sled Na outra sala Da janela Da janela Não, aí tá de boa Do quarto de dormir Ui Fala, Tico O quê? Ai, jura que tinha alguém ali? Pelo menos você morreu por matar gatos Você é um gato Ai, parão Olha lá, filha da puta Só esperando Pô, juro pra você velho Eu não tinha imaginado Que era possível Estar ali naquela posição Nessa Ah, vamos dar uma ganhadinha Vai Vou de finca Manhã gaba Lion Eu vou de black box Rá Ai, cara O que o Pigeon faz? Cara, tipo ensinando a criancinha americana O que o Pigeon faz? O que o Pigeon faz? Sabia que eu ia fazer isso Qual que é galo, mano? Tá longo Eu tô ligado Eu não sei Já, claro Foi o teu drone? Eu tô só nos spots ali Oh, beleza Todo mundo farmando gostoso aqui Esse a gente vai ganhar, velho Vai ganhar Ah, eu peguei meu man Olha o mano safado ali Puta Eu tô com uma mira Que não é aquele Ah, droga Não tô com a minha 4x, padrão Que merda Cuidado Caralho Tá loucão, tio? Tá me dando tiro Filha da puta Eu tô vivo Eu tô vivo Gente Você vai ficar legal Ah, obrigado Por que você vai ficar legal? Cara, a gente tem que sair daqui, velho Não é por nada, não Caralho Nossa Não, pera Vai dar boa Vai sim Ai, caralho Nossa, velho Toma no cu Vou sair daqui Eu tô falando 12 de vida Fui avistado Socorro Aê, derrubei um Porra Vamos trabalhar isso aí Vamos trabalhar Caralho Caralho Derrubei um Estão esquentando os dedos Ai, morri, pô Morri Nossa senhora Lichos Mano do céu O que que tá acontecendo com a gente Na moral Uau 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 Vários erros São many mistakes Você ainda belivam? Não, não dá pra belivar Ah, não, tem que dar Ah, eu não sei, velho Tô meio desacreditation É, também O que que é isso? É o Pedro, velho Pega aqui nós Tá nada Olha, matou Um, caralho Cuidado, Pedrinho Boa, Pedrinho Vai ruxa, Pedro Agora eu tô quase belivando, hein Agora já começou a ver a belivação Belivação cantou, irmão Aí errou, né Deve recuperar o desativador Eita porra Só tem o Pedrinho, velho Tá, Pedrinho É, eu acho que é Se o cara botar mais pra lá Dá uma põe moral pra ele Você quer íntimo dos Pedro, hein Ih, morreu Eu ia falar, velho Tadinho do Pedro Ah, que pena, velho Terminou em primeiro ainda, Pedrinho Nossa, só dois tirinhos no cu Ah, derrota total Nossa, essa foi tensa, hein, mano Vergonhoso Foi, vergonhoso Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem curtiu Não deixe de dar aquele seu like Que ajuda demais Compartilha com os amiguinhos É isso aí Se você não é inscrito aqui no canal Da Ubisoft Brasil ainda Inscreva-se E se vemos na próxima Tchau Um abraço Até a próxima E tchau Ei Você aí Agora que o vídeo acabou Não esquece de clicar no link da descrição E conferir a promoção, rapaz Ah, ah, ah